Olá, boa tarde. Porto Alegre completa 244 anos no próximo sábado, mas as comemorações já começaram. E para falar sobre o aniversário da capital, nós vamos direto ao Largo Glênio Pérez, onde está a repórter Lívia Guilhermano. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Clarissa. Pois é, esta semana nós estamos aqui no Centro Histórico, afinal as origens do bairro se confundem com a própria história de Porto Alegre. E um lugar que traz lembranças históricas da cidade já iniciou a celebração dos 244 anos da capital. O Café da Praça, localizado em uma construção da década de 1920 na Praça Otávio Rocha, realizou o evento Pegadas em Porto Alegre. As atividades comemorativas incluíram música ao vivo e exposição de dezenas de fotografias penduradas em uma das árvores do local. O evento, que iniciou no final da tarde e se estendeu pela noite, foi uma parceria com a Secretaria Municipal de Turismo. E mudando um pouco de assunto, até quinta-feira, a SEASA realiza a sua segunda feira da Semana Santa. Em oferta, produtos como chocolates, frutos do mar, vinhos e queijos. A segunda feira ocorreu no ano passado, com apenas dois expositores. Este ano, é possível encontrar peixes, chocolates, queijos, vinhos e produtos orgânicos. Os preços podem ser até 50% menores em relação aos mercados tradicionais. Todas as empresas expositoras são permissionárias da SEASA. A gente fortalece o nosso pre-missionário, dá uma quebrada naquele ambiente rude, que é um ambiente de SEASA um pouco rude. E a gente possibilita também para o consumidor final, que venha comprar aqui. Uma das atribuições da responsabilidade da SEASA, trabalhar com abastecimento. E aí, não é concorrência com ninguém, mas sim, é mais uma oferta de oportunidade, no caso do pescado, no caso de outros produtos relacionados à Semana Santa. A feira parece pequena, mas tem desde itens de artesanatos, aliás, eu até já escolhi o meu, ao peixe da Sexta-feira Santa ou chocolate do domingo de Páscoa. E a perspectiva por aqui é boa. Inversificou bastante, porque tem mais atacadistas vendendo os seus produtos. O ano passado, a gente vendia o vinho e o peixe só. Hoje tem os ovos, tem mais umas variedades de vinhos, então eu acho que está bem mais interessante. A maioria das pessoas que vêm na SEASA nem sabe que tem peixaria, então é um jeito de a gente aparecer. Essa feira é uma oportunidade de mostrar a nossa loja. Quem foi às compras saiu satisfeito. Seu Gildo garantiu os presentes de Páscoa. Interessante para a gente, tudo no mesmo espaço, no mesmo tempo, a gente faz as compras e sai resolvido já. Até para mim ia ser difícil comprar em Montenegro, na minha cidade, e já aproveito e já vou com a Páscoa pronta daqui. A feira segue até esta quinta-feira, das 10 da manhã às 6 da tarde, no Centro de Compras da SEASA, junto ao Pavilhão dos Produtores, no bairro Anchieta. O combate ao mosquito Aedes aegypti, causador da dengue e outras doenças, tem ações hoje, nos bairros Jardim Botânico e Cidade Baixa, na capital. O objetivo é matar mosquitos adultos, reduzindo o risco de transmissões naquelas áreas. Na Cidade Baixa, os agentes da Prefeitura trabalharam em cinco ruas. Eles entraram em edifícios fazendo a aplicação de inseticida, que estava prevista para segunda-feira. A ação foi adiada para hoje por causa da chuva. Porto Alegre tem 63 casos de dengue, em que os pacientes contraíram a doença na própria cidade. Nenhum deles ocorreu no bairro da região central. E vamos seguir falando de saúde, porque amanhã é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. A data foi escolhida pela Organização Mundial da Saúde, em 1982, para marcar o centenário da descoberta do bacilo de coque, que é o causador da doença. E na capital, atividades no Hospital Sanatório Partenon reúnem, desde ontem, secretários de saúde e técnicos da região metropolitana, para discutir sobre o tratamento adequado para essa enfermidade. E o Rio Grande do Sul ocupa a sétima posição entre os estados brasileiros com maior incidência da tuberculose. A cada 100 mil gaúchos, 46 estão com tuberculose. A taxa é um motivo de preocupação para a Secretaria Estadual de Saúde, já que os números permanecem os mesmos desde 2000. Segundo a coordenadora do Plano Estadual de Controle da Tuberculose no Estado, o Rio Grande do Sul não consegue acompanhar a diminuição da taxa registrada pelo país, que em termos gerais apresenta 33 pessoas com tuberculose para cada 100 mil habitantes. Três seriam os motivos principais. Nós acreditamos isso basicamente às altas taxas de co-infecção, tuberculose e HIV, que aqui no Estado é o dobro do Brasil. Também a questão de pacientes que muitas vezes são usuários de substâncias psicoativas ilícitas, principalmente o crack, que não conseguem levar o seu tratamento até o final. E a estratégia de saúde da família que não consegue assumir todos esses pacientes, então o tratamento passa a ser em locais especializados, longe da residência. Os sintomas da tuberculose são tosse com ou sem escarro por mais de três semanas, febre baixa, geralmente à tardinha, e suor noturno. A doença é extremamente perigosa porque a sua transmissão acontece pelo ar, quando alguém espiga ou tosse. Sol com muitas nuvens durante o dia e se é o nublado à noite em Porto Alegre. Faz 26 graus. Mesma temperatura em Novo Hamburgo, que terá nebulosidade variada nesta quarta-feira. Entre a Mandaí, sol entre poucas nuvens e máxima de 23 graus. O Grupo Hospitalar Conceição é uma das primeiras instituições públicas do país a conceder o benefício da licença paternidade por 20 dias para os servidores. A lei que ampliou o período anteriormente de 5 dias está em vigor desde o dia 8. A nova lei que amplia a licença paternidade de 5 para 20 dias está prevista no marco legal da primeira infância. Para ter direito ao benefício, os funcionários precisam fazer um curso sobre paternidade responsável. O Grupo Hospitalar Conceição vai oferecer um curso presencial a partir de abril. Enquanto isso, os funcionários podem fazer o programa online no site do Ministério da Saúde. O certificado de conclusão do curso é pré-requisito para acessar o benefício. A ideia é fazer rodas de conversa, capacitações, falando um pouco sobre o cuidado da criança, o aleitamento, a divisão de responsabilidade sobre a criança, sexualidade, gênero, questões que envolvem a família moderna. O funcionário tem até dois dias após o nascimento do bebê para requerer a ampliação da licença paternidade. O objetivo da lei é reforçar os vínculos familiares na medida em que pai e mãe vão estar em tempo integral nos primeiros 20 dias de vida do bebê. Vários estudos mostram que o apoio familiar, o apoio do pai, do marido em casa, nesses primeiros dias, contribui com o sucesso da amamentação, um vínculo com o recém-nascido, o cuidado dividido do RN com a mãe e o neném, a necessidade de descanso da mãe enquanto se compartilha esse cuidado, o sucesso para a amamentação, os pais que estão presentes nesse início, as mães vão aumentar com maior sucesso. Isso está bem estabelecido na literatura. Helder trabalha em uma empresa privada, mas sabendo que tem o direito, também vai requerer o benefício. Foi bom o aumento da licença para a gente ter mais tempo com o nosso filho e ajudar a nossa esposa a cuidar da criança. A quarentena pelo fim da violência contra meninas e mulheres chegou hoje à Estação Mercado do Transurbi na capital. Até 16 de abril, o evento promovido pelas servidoras do Centro Estadual de Referência da Mulher vai percorrer locais de grande movimento. A ideia é conscientizar a população sobre a importância de notificar casos de agressão aos órgãos competentes. O centro, que também disponibiliza o telefone Lilás para denúncias, realiza cerca de 60 atendimentos por mês. No ano passado, foram 1.015 registros. O tempo foi nublado pela manhã em Caxias do Sul, mas a tarde o sol aparece entre nuvens. Faz 25 graus. Mesma temperatura em Passo Fundo, onde o céu fica parcialmente nublado. Pouca nebulosidade em Ijuí e termômetros registrando 26 graus. Como você se passa, não me conta? Veja daqui a pouco. Metade dos brasileiros tem dificuldade de controlar gastos, aponta a pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito. E em instantes, termina hoje em Rio Pardo a Expo Agro, uma das maiores feiras de agronegócio do sul do país. Sol com algumas nuvens em Uruguaiana, não deve chover, temperatura de 28 graus. Em São Borja, a previsão é de tempo parcialmente nublado e termômetros na casa dos 29 graus. A nebulosidade aumenta em Alegrete, onde faz 28 graus. Em Santa Maria, já começou a Feira do Peixe Vivo. Ao todo, mais de 120 toneladas de 8 espécies devem ser comercializadas até a Sexta-feira Santa. Os preços variam de R$ 8,50 a R$ 14,80 o quilo. E vamos voltar agora ao Largo Glênio Pérez, no centro da capital, onde está a Lívia Guilhermano. Na terceira reportagem sobre as regiões de Porto Alegre, a gente vê a cidade de cima. No alto do morro, fé e história se misturam. No asfalto, a combinação é de fé e muito barulho. Chegamos ao Partenon. A gente começa do alto, no topo da Vila Maria da Conceição, onde vive uma lenda urbana. Maria de Golada é a nossa personagem principal. E o Luiz Fernando é quem nos leva para conhecer o templo desta santa de bairro. A primeira moradora da comunidade veio para cá, que era um matagal. Ela morava aqui, tudo, aqui onde a gente está, nesse lugar, me anço. E que ela tinha um marido que era policial da época. Tinha uma relação muito conturbada, a três no caso, parece que ele achava que ela tinha um amante, essas coisas. E foi por isso, parece que ele acabou matando ela. Tem uma vela aqui de sete dias, ali, nova. É sinal que alguém esteve aqui hoje ou ontem, o vento apagou. Eu mesmo, dia de finado, dia dos mortos, que tem dia 2 de novembro, às vezes, quando está muito frio ou coisa, eu venho aqui acendo uma vela para uns parentes meus que faleceram, tudo. Eu nunca vim aqui, assim, acender uma vela diretamente para ela pedir alguma coisa. Mas já vi, conheço muita gente, jovens e mais antigos da comunidade, que ainda vem aqui. As graças ditas alcançadas são incontáveis. O registro mais antigo é de 1942, mas acredita-se que a santa tem agido muito antes do surgimento destas placas. À procura de devotos, a gente se deparou com uma humildade em pessoa. Eu moro aqui desde pequenininha, né? Eu sempre fui na gruquinha pedir ajuda e ela sempre me ajudou. Nas doenças, nas alegrias, tudo é ela que ajuda a gente. E eu tenho muita fé. A minha filha nasceu no dia 8 de dezembro, que é o dia da Nossa Senhora, então eu adoro tudo isso, né? Mas a fé não se limita aos lugares altos. Aqui embaixo, a igreja de São Jorge é uma das seis do bairro. Este também é o nome do viaduto na Avenida Bento Gonçalves. O parcialmente liberado para o trânsito beneficia cerca de 90 mil motoristas diariamente. Era pra ficar pronto na Copa do Mundo. Desse atraso todo, há quem tire uns trocados a mais. A obra ficou bonita. É mesmo? A obra ficou boa. E o senhor escolheu esse ponto por quê? Pela concentração de pessoas? Eu escolheu esse ponto pela concentração de pessoas. As pessoas gastam bastante. A gente ganha uns trocadinhos. É, vai ganhar um dinheiro honesto. Uma coisa que o senhor acha essencial. Ah, pra mim tá bom. Pra mim, tem uma hora que demore mais, que assim, eu vendo mais. Só pra explicar o que o senhor Eliasson acabou de falar, essa aglomeração aí que atrás de mim deveria estar no corredor de ônibus que tá em reformas. E por causa dessa obra, em função dessa obra, eles colocaram uma parada provisória aqui embaixo do viaduto. E é por isso que tem tanta gente e também é por isso que ele fatura tanto. Me explica uma coisa. Essa parada de ônibus provisória tá bom pra quem pega o transporte coletivo? Hum, eu não gosto muito. Não gosta muito? Não. E tu passa muitas vezes aqui? Todo dia. E tu acha que essa obra aqui no viaduto tá ajudando o trânsito, tá deixando o trânsito melhor? Não acho, porque eu acho que ali ele poderia estender até além da Ipiranga. Porque o fluxo não é só na Bento, ali na Ipiranga também. E aí quem vem da Zona Sul acaba ficando um pouco trancado também, não muda muito. Mas será que isso vai mudar depois que a obra ficar completamente pronta? Eu espero que mude. Agricultura. Termina hoje a Expo Agro, feira agropecuária que acontece em Rio Pardo, na região central. O evento é um dos maiores do agronegócio no sul do país. E além de apresentar novas tecnologias, ainda colabora para manter aquecida a economia do setor. São mais de 400 expositores que trazem novidades nas áreas de maquinaria, tabaco, sementes e serviços. Como o caso do empresário Vilmar Zanotto. Com empresa fixa no município de Lajeado, ele marca presença na feira desde a primeira edição. Então é uma feira forte para nós, trabalhamos sempre com o objetivo de trazer novidades aqui para a feira. E sempre tivemos sucesso. As nossas vendas são relativamente boas aqui nessa feira. São três dias em que agricultores e empresários aproveitam para compartilhar experiências e, claro, fechar negócios. Provando que o setor se mantém firme, mesmo apesar da crise. O pavilhão da agricultura familiar é outro espaço que ganha cada vez mais destaque na feira. No estande, que reúne cerca de 150 empreendimentos vindos de 80 municípios, os visitantes são atraídos pelos mais variados tipos de produtos coloniais, como pães, bolos, biscoitos e bebidas. O pavilhão da agronegócio familiar é uma forma de incentivar não só os expositores que aqui estão presentes, expondo e comercializando seus produtos, mas também todos os visitantes que vêm para cá, os nossos agricultores, porque aqui eles podem ver uma grande oportunidade também de agregar valor à sua produção. Pela primeira vez no evento, o produtor Arnaldo Torre, de Silveira Martins, avalia a exposição como uma oportunidade de divulgar a sua marca de sucos integrais. O conhecimento que a gente pega aqui é superante mesmo. A divulgação é muito importante mesmo, para divulgar e fazer contatos com outras empresas, né, que querem revender o produto, comercializar. E se o evento é rentável para quem expõe, também se configura como uma possibilidade de pesquisa e economia para quem visita. O agricultor José Figueiredo reservou amanhã desta terça-feira e orçou novas máquinas para a sua propriedade. A feira sempre é muito aconchegante para a gente criar novas oportunidades de conhecimento e ver o que está surgindo de tecnologia, né, no meio do campo. A expectativa dos organizadores é que 84 mil pessoas circulem pela Expo Agro. Além das exposições, os visitantes também podem participar de palestras e seminários. Não deveria ser assim, mas quase metade dos brasileiros não controla o orçamento, segundo pesquisa feita pelo SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, em 27 capitais do país. O Rio Grande do Sul, a realidade é semelhante, ou seja, muitos gaúchos são indisciplinados na hora de lidar com o dinheiro e as contas. Manter o orçamento equilibrado já é considerado um desafio para a maioria das pessoas. Ter os gastos anotados na ponta do lápis, então... Eu tento controlar, mais ou menos. Não, não faço isso, não tenho esse hábito. Agora mesmo eu ia pensando. Eu sou muito descuidada nessa parte. Os dados mostram que, para cumprir os compromissos financeiros, 16% dos entrevistados que assumem fechar o mês no vermelho usam mensalmente o limite do cartão de crédito e do cheque especial. Segundo a FCDL, no Estado, o cenário é semelhante. Os indicadores que a gente tem notado pela pesquisa que nós realizamos é que existe sim hoje uma queda na confiança do consumidor muito atrelado ao fator, primeiro, do endividamento. Hoje as pessoas se endividaram durante um período em que a economia teve uma oferta de crédito bastante acentuada. Essa oferta de crédito diminuiu e as pessoas tiveram, nos últimos 12 meses, um aumento significativo das suas despesas, do seu orçamento. 4 em cada 10 brasileiros não costumam controlar os gastos de acordo com a pesquisa do SPC. E esse comportamento piorou em 2015. Em um ano, caiu de 61 para 41% o número de consumidores que conseguem terminar o mês com algum dinheiro sobrando. Para os economistas, a primeira lição a ser aprendida é criar o hábito de anotar e controlar as despesas, especialmente agora, em um período de instabilidade econômica. Mas quem está endividado deve prestar atenção nestas possibilidades. Cabe ele tomar três ações. A primeira ação seria buscar seu gerente uma conciliação, fazer com que haja um alongamento da dívida com uma redução da taxa de juros. O segundo encaminhamento é buscar um outro banco que ele possa usar o que a gente chama de portabilidade. E o terceiro encaminhamento, não resolvendo com o gerente e com a portabilidade, que seria um outro banco, ele deve urgentemente buscar a central de conciliação dentro do fórum central do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em Santa Cruz do Sul, o sol aparece entre algumas nuvens. Não deve chover. Máxima de 27 graus. Temperatura igual em Santa Maria, que terá tarde encoberta. Céu parcialmente nublado em Cachoeira do Sul e temperatura de 28 graus. Veja a seguir. Exemplo de solidariedade. Geladeira disponibiliza comida para quem vive nas ruas da capital. Sol com algumas nuvens em Bagé. Não há previsão de chuva. Faz 26 graus. Em Pelotas, nebulosidade variada e temperatura na casa dos 25 graus. Tarde parcialmente nublada também em Rio Grande, onde a máxima chega aos 24 graus. E agora o esporte no canal aberto. Farid, hoje em Caxias do Sul é noite de decisão? Noite de decisão. Tudo bem, Clarissa? Tudo bem. Antes de mais nada, deixa eu só fazer um rápido serviço de utilidade pública. Recebi a informação agora. O diretor de futebol do Internacional, Celso Chamun, está internado em estado gravíssimo na UTI do Mãe de Deus e necessita de sangue de qualquer tipo. Então, quem puder doar, doar sangue, doar vida, Celso Chamun, diretor de futebol do Inter, está no Hospital Mãe de Deus. Falar, antes da gente falar de futebol e da Série D, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, este ano vai ter 68 clubes. O Rio Grande do Sul vai ter quatro representantes, Caxias e São José já confirmados, e outros dois vão ser definidos depois do final do Campeonato Gaúcho, entre os melhores classificados, tirando Juventude e Brasil de Pelotas. Agora sim, vamos falar do Caxias Basquete, que tem partida decisiva nesta noite. O adversário é o Universo Vitória no ginásio Vasco da Gama. Restam apenas dois jogos para que o Banrisul Caxias do Sul Basquete conquiste uma vaga nos playoffs do novo Basquete Brasil. No momento, a equipe caxiense está na 12ª posição e o Vitória é um adversário direto por uma vaga na próxima fase. Na próxima semana, acontece o último confronto contra o Pinheiros, na terça-feira, também em Caxias do Sul. Clarissa. Obrigada, Farid Germano Filho. Te agradeço. E agora, cultura. De Bagé para o mundo. Esse é o resumo em uma frase da trajetória do artista gaúcho, Glauco Rodrigues. Em mais de 50 anos de carreira, ele retratou características da cultura brasileira, que até hoje estão expostas em museus e fundações. E Glauco ganhou um documentário, Glauco do Brasil, com direção de Zeca Rodrigues. E é esse o tema do comentário da jornalista da FM Cultura, Fernanda Bastos. Boa tarde, Fernanda. Oi, Clarissa. Boa tarde para ti e para quem nos assiste. Pois é, esse documentário do Zeca Brito, Glauco do Brasil, vai acompanhar exatamente a rica trajetória do Glauco Rodrigues, acompanhando numa espécie de ciclo. O documentário tem esse perfil, ele consegue ter uma grande abrangência, começando lá em Bagé, quando ele participou do grupo de gravura lá, vem dizer, fundaram ele, Carlos Schlier. Então, criou condições para os artistas daquele local. E acompanhando também depois, quando ele vai para o Rio de Janeiro, toda a trajetória dele, e mostrando também todo o reconhecimento, né, que ele vai ganhando aos poucos. Então, no início, quando ele trabalha com realismo, quando ele é muito questionado, porque no momento a arte se voltava para outras tendências, né, mais de vanguarda. Então, ele, bem dizer, não estava na moda. Depois, quando ele flerta aí com outras correntes, com a pop art, que vai ser a que vai dar toda a projeção para ele, internacional também. E o Doc é muito rico porque ele traz muitos depoimentos, só para a gente ter uma ideia, né, ele chega a trazer os próprios atores que posaram para o Glauco. Então, a gente tem uma ideia de como ele trabalhava, fala também dos casamentos, né, que ele foi casado com, como ele brinca com uma Norma 1 e a Norma 2. Então, a gente tem um pouco do aspecto também pessoal dele, do artista, das buscas dele, quando morou no exterior também, buscando sempre se aprimorar. E é interessante também, eu queria destacar, que o documentário tem um aspecto importante de trazer uma exposição chamada O Anjo da História, que esteve em 2013, na Escola de Belas Artes de Paris. Então, ele, como que começa ali, vai nos primórdios, e tem todo um fechamento mostrando o quanto ele, embora aqui no Brasil, né, e aí tem um pouco essa crítica, não seja tão reconhecido, lá fora já é muito. Então, Glauco do Brasil, imperdível aí, documentário que tem muitos depoimentos, inclusive do Ferreira Goulart também, a gente poderia falar uma tarde inteira, e fica a dica, então, Glauco do Brasil, para todo mundo assistir, e a outra é ficar ligado, sintonizado na 107.7. Boa tarde, Clarissa. A Confederação Nacional dos Municípios expôs para os prefeitos das cidades da região da fronteira oeste do Estado medidas e alternativas para aumento da arrecadação. Durante o encontro em Santana do Livramento, o presidente do CNM, Paulo Zilkowski, mobilizou os prefeitos para pressionar o governo federal na divisão de recursos oriundos de propostas em discussão. Entre eles, o dinheiro que poderia ser arrecadado com a aprovação da nova CPMF e ainda a repatriação de quase 300 bilhões de reais que hoje estão em instituições financeiras do exterior. E vamos a mais um contato com Lívia Guilhermano, que está no Centro Histórico da capital. Lívia? Clarissa, e agora um exemplo de generosidade do Porto Alegrense. Uma geladeira solidária oferece comida para pessoas que vivem nas ruas. As doações são feitas pelos próprios moradores da capital gaúcha. Um rango generoso, para evitar o desperdício e promover a ação social. Uma geladeira abastecida para que qualquer pessoa possa pegar alimentos doados pela comunidade. A comunidade comprou muito a ideia, o pessoal do bairro falava assim, não, deixei um feijão, deixei uma banana, me encontrava na rua, conversava comigo, perguntava que tipo de alimentos que poderia colocar. A iniciativa foi inspirada em um projeto da Arábia Saudita, mas que já tinha sido realizado em Goiás e na Bahia. O pessoal entrou em contato com os realizadores de Goiânia, pegou os detalhes e em dezembro do ano passado, colocou a ideia em prática. É uma ideia bem criativa, né, para ajudar os necessitados. Se começar a implantar coisas pequenas, as pessoas vão se acostumando e pode ser que dê certo. A ideia é aprender com essa experiência para fazer o projeto ficar melhor e poder replicar em outros lugares. Aprender, tipo, justamente com esse tipo de dificuldade, como é que a gente pode fazer para o projeto ser mais legal e ajudar mais gente. A programação oficial do aniversário de Porto Alegre será aberta no dia 26, quando a cidade completa 244 anos. Serão mais de 100 atividades espalhadas por diversos pontos da capital. Nas 24 horas de cultura que ocorre entre o sábado e o domingo, haverá música, literatura, artes plásticas, teatro e circo. Um dos destaques é a maratona de dança, que será no Auditório Araújo Viana, no domingo, a partir das 5 da tarde. E para fechar a programação das 24 horas de cultura, vai ocorrer a comemoração do aniversário da Cinemateca Capitólio. O espaço cultural completa um ano de inauguração no dia 27. Lembrando que foi aberto após mais de 10 anos de obras de restauração no prédio do antigo Cineteatro Capitólio, construído em 1928. A sessão comemorativa será, então, às 7 horas, com a exibição do filme Violência e Paixão, de Lutino Visconti, um clássico do cinema italiano de 1974. A programação completa do aniversário de Porto Alegre pode ser acessada no site www.portoalegre.rs.gov.br. Eu me despeço por aqui, desejando a todos uma boa tarde. É com você, Clarissa. Obrigada, Lívia, pela sua participação mais uma vez. E mais informações no Jornal Segunda Edição, às 7 da noite. Boa tarde. Boa tarde.